Olá, olá também no terceiro ano, tudo bem com vocês? Muito bem, então vamos lá para a nossa aulinha de hoje, pegue lá o seu livro, seu livro integrado, né, e abra lá na página 262 e vamos até 263. Nós vamos falar hoje de como nós devemos cuidar do ambiente onde nós moramos, tudo bem? Então vamos lá, cuidar do bairro não é tarefa apenas das autoridades ou funcionários da prefeitura, todos os moradores precisam preservar aquilo que existe bom no lugar onde mora. Olha, cuidar do ambiente onde nós moramos, como o texto diz, não é função apenas da prefeitura, dos funcionários da prefeitura, né, das pessoas que fazem a limpeza, que mantém as vias públicas, limpas, que mantém as praças públicas. Todos nós, né, moradores de um bairro, nós temos a obrigação de deixar o ambiente em que nós vivemos, né, que nós convivemos com nossos filhos, com nossos familiares limpos. Não é só função dessas pessoas que limpam, né, não é porque eles limpam que eu tenho que sujar, né, então é uma função de todos, é um trabalho de todos. Ah, como que eu faço? Por exemplo, o lixo, né, você está ali comendo um bombons e aí você vai jogar a casca desse bombom aonde? Na rua? Porque tem pessoas para limpar? Não, o lixo tem que ser jogado no lixo, né, então não é tarefa apenas de uma ou duas pessoas, todos nós devemos manter o ambiente em que nós vivemos limpo. Olha lá, devemos manter limpo os parques, jardins, eles devem ser bem cuidados, né, nós temos esse trabalhinho aí também, né, de conscientização, de não jogar o lixo onde não deve ser jogado, né, todos devem se unir para manter o bairro sempre limpo, né, como que eu posso fazer isso? Como eu já disse, não jogar o lixo aonde não deve ser jogado, né, procurar um local onde tem uma lixeira para que você possa descartar o seu lixo ou então guarda ele, né, numa sacolinha e quando chegar em casa ou próximo de uma lixeira, você joga o lixo aonde ele deve ser jogado, tudo bem? Então vamos lá? Como impedir a poluição? Olha, quando você está jogando lixo na rua ou num outro lugar, quando a pessoa joga, esse lixo ele não vai ficar apenas lá, né, com o tempo, com a chuva, o vento, esse lixo ele acaba indo para os esgotos, né, acaba chegando também até os rios e aí ele vai causar um grande dano para a população e para o meio ambiente, né, e não é apenas jogar o lixo na rua ou na via pública ou em qualquer outro lugar aqui, esse é apenas um meio de poluição, nós temos outros tipos de poluição. Olha, os carros, por exemplo, né, eles soltam uma fumaçazinha e essa fumaça ela causa poluição, né, as fábricas também, né, soltam ali algumas fumaças e essas fumaças elas também poluem o ambiente. E aí, olha, uma dica, né, para que a gente possa manter o ambiente mais limpo, mais cuidado, o nosso ar seja um pouco melhor para respirar, é uma alternativa é andar de bicicleta, né, faz bem para a saúde porque você se exercita e aí a nossa bicicletinha, a nossa magrelinha, ela não vai causar nenhum dano ao meio ambiente, né, uma outra sugestão é não despejar, desculpa, o lixo nos nossos mares, nos lagos, né, por quê? Porque primeiro que não é legal, né, o lixo ele tem que ser jogado no lugar correto. E outra, além de causar o próprio prejuízo para a sociedade, né, para a população, também para o meio ambiente, animais ali, os peixes, né, animais marinhos vão ali engolir determinados objetos que são jogados ali, vão acabar morrendo, né, e também ele vai causar essa poluição aí dos rios, né, dos mares, dos lagos. E o que a gente pode fazer, né, descartar o lixo, desculpa, no lugar corretamente, né, olha aí, cada lixo aí ele tem uma cor específica, né, o amarelo é para o metal, vidro é o lixeiro verde, né, o vermelho é para plástico e o azul para o papel. Por que descartar corretamente? Há algumas pessoas que fazem a coleta e a separação desse lixo, né, e esse material sendo descartado corretamente, a pessoa vai lá e vai recolher já o material correto que ela precisa para fazer a reutilização desse material. Nós temos uma outra também, é, outro tipo de poluição, que é a poluição sonora. Ah, como assim? Sim, a poluição sonora são aqueles barulhos excessivos que prejudicam as pessoas, né, impedem o descanso, o lazer, e essa poluição, ela não atrapalha apenas as pessoas, mas os animais também, né, a poluição sonora tem aquelas pessoas que ouvem uma música, por exemplo, muito alta, né, faz um barulho que vai incomodar os vizinhos, e esse barulho, como eu já disse, não incomoda apenas as pessoas, mas também incomoda os animais, a poluição sonora, ela é um crime ambiental. E aí a nossa atividadezinha de hoje, né, o nosso assunto foi bem rápido, vocês já conhecem o assunto, e ele foi bem rapidinho mesmo, só dando uma relembradazinha aí no nosso conteúdo, naquilo que nós já, nós, a gente já vem estudando já há um tempo, né, toda, todas as vezes nós damos uma pinceladazinha sobre a questão do cuidado, meio ambiente, e nós temos aí uma atividadezinha, né, sublime as frases que falem como evitar a poluição de um bairro, nós temos algumas fraseszinhas aí, né, jogar o lixo apenas nos rios e riachos, será que está correto? Hum, não sei. Separar o lixo para que, para aproveitar materiais reciclados? Será que nós devemos separar corretamente o lixo? C. Usar lixeira nas ruas, parques e praças, está correto? Usar lixeira nas ruas, parques e praças, está correto? Será? Não sei. Permitir que apenas as fábricas façam, é, lancem, desculpa, gases tóxicos na atmosfera. Será que está certo isso? Só se locomover em veículos movidos a gasolina, está certo? Vamos lá. 2. Marque um X em um hábito saudável para preservar o ambiente e usar como meio de transporte. Marque lá. 3. De quem é a responsabilidade de cuidar do bairro? Circule lá, ó, nós temos uma lista aí, prefeitos, vereadores, governadores do estado, moradores, funcionários da prefeitura. Marque lá qual é. O que é poluição sonora? Como evitá-la? Em um bairro, uma empresa começou a jogar lixo tóxico em um rio próximo. O que os moradores desse bairro podem fazer contra isso? Olha, eles podem escrever uma carta para as autoridades competentes, viu? Não mencionei, mas lá no nosso livrozinho, ele vem trazendo essa opção, tá bom? E essa é a nossa aula de hoje, né? Eu desejo a vocês um bom dia, uma ótima atividade, qualquer dúvida eu estou à disposição, tudo bem? Então, até a próxima! E tchau, tchau!